Na biografia tem uma história que eu adoro, né? A mais famosa censura da época, a Solange da censura, Solange Hernandes, né? Ela era a linha dura ali, a casca grossa, assim, tipo, e às vezes, como ela, enfim, como eles faziam algumas coisas depois na gravação para dar aquela, sabe? Trocava uma letra de ordem, eles começaram a ficar mais espertinhos, eles começaram a pedir a fita cantada, uma demo, um violão, qualquer coisa, para que pudesse, por exemplo, a primeira, olha que louco isso, isso é muito bacana, assim, a primeira música sensual de amor, da dupla Rita e Roberto, seria uma música chamada Prometida, e que assim, mas não foi liberada de jeito nenhum, 78, aí acabou sendo Mania de Você, que virou, que virou, mas Mania não foi a primeira música de Salerossa do casal, assim, não, foi uma proibidona, essa proibida é proibida mesmo, assim, não teve jeito de lançar, e aí eles falam, isso eu queria muito achar essa fita, mas a Rita não lembra, lá nos arquivos anos da sensual não tem, mas falam que acentua-se com um ritmo meio orgástico, assim, meio da música, ela fala que ao ouvir a cassete, a música fica ainda pior, porque a letra fica ainda pior, porque vai acentuando no ritmo, então tinham várias, na biografia, o que a Rita conta, por exemplo, essa história que eu acho muito bacana, uma música que o Roberto canta, ele fala, me sinto dentro do túnel do amor. Foi, me sinto dentro do túnel do amor, não podia, porque, né, enxergaram ali, aí ela conta na biografia que ela foi lá falar com a Solange, mas é por causa da Doris Day, né, o filme, né, túnel do amor, aí que a Solange falou assim, ah, eu gosto da Doris Day, sou fã dela, a Rita também, aí ela conseguiu, entendeu, algumas coisinhas, você chegava a conseguir, a corda e a rosa choque, eles chegaram a mandar anúncios de mods nas revistas femininas, poxa, mas se tem anúncio de mods, por que eu não posso falar de menstruação na música? Aí acabaram liberando, entendeu, mas foi um vai e vem enorme. Ai, tem uma hora que eu adoro, uma letra dela de Arrombou a Festa 3, que depois virou Arrombou o Cofre, o Censor, chamado Osvaldo Flávio Deo, enfim, alguma coisa assim, ele escreve aqui, a nítida incitação à rebelião popular, o que é vedado na Constituição Federal, constituindo infração à lei de segurança nacional. É nesse nível, assim, uma coisa horrorosa, assim, tipo, realmente parece que a Rita tá, sabe, entrou, Brasília tá com fogo ali, porque é um negócio louco, assim.